Música Boa tarde, Rio Grande do Norte tem um dos metros quadrados mais baratos da construção no Brasil, aponta-se em dos contos. Cai doação de órgãos no Rio Grande do Norte nos primeiros seis meses do ano. Sabatina do portal no minuto.com começa hoje e a convidada será a Fátima Bezerra do Partido dos Trabalhadores. Meu convidado hoje é o diretor-presidente do CERN, Centro de Estratégias, Recursos Naturais e Energia, Jean-Paul Prats. O Rio Grande do Norte foi destaque em mais um leilão de energia eólica e garantiu investimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais. Segunda-feira, 6 de setembro de 2018, eu sou o Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. Música Só para corrigir, 10 de setembro. Obrigado, produção. O levantamento é do Sinduscom. O Rio Grande do Norte tem um dos metros quadrados mais baratos da construção civil no Brasil. O estoque de imóveis ainda é grande no Estado. Geraldo Geronimo traz os detalhes. Desde a oficialização da crise financeira instalada no país em 2015, o mercado imobiliário vem sofrendo com a queda no preço dos imóveis. Mas os índices apontam que o estoque de unidades sobrando no Rio Grande do Norte, em especial a região metropolitana de Natal, está diminuindo. Hoje tem apenas 25% disponíveis em relação a 2014, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do RN. Nós tivemos uma variação da oferta, que em janeiro de 2014 situava em torno de 3.740 unidades, e agora em junho essa quantidade de oferta está reduzida para 830, quase 75% de redução da oferta. Lembrando que esses 830, apenas 30% são de imóveis prontos, o restante são imóveis em construção. De acordo com o comparativo feito pelo Sinduscom, o Rio Grande do Norte possui um dos metros quadrados mais baratos do Brasil. Com os preços abaixo do que é praticado no mercado, segundo o Sindicato, ficou pouco viável a construção de novos empreendimentos aqui no Estado. Três a quatro anos que os lançamentos aqui de novos empreendimentos são insignificantes. E a perspectiva é que novos lançamentos só venham a ocorrer quando o preço do metro quadrado, que é praticado aqui na região, se recupere para um valor que seja viável economicamente um lançamento de um novo empreendimento. Para um dos representantes do Sinduscom, a tendência é que a pouca oferta de imóveis cause, no entanto, uma alta nos preços das unidades disponíveis. Um movimento de mercado contrário ao que aponta um levantamento nacional, que indicou queda de preço em até 18%. A situação da construção civil também tem consequência no número de vagas de empregos, pela falta de novos empreendimentos. Os empreendimentos que tinham sido lançados em anos anteriores foram concluídos, foram entregues e novos empreendimentos não foram iniciados. Tanto que o número de empregados na construção civil aqui do Rio Grande do Norte tem tido uma queda significativa. Hoje é menos de 50% do que nós tínhamos alguns anos atrás. Uma notícia preocupante na área da saúde, o Rio Grande do Norte registrou queda nas doações de órgãos no primeiro semestre do ano. O Estado realiza hoje transplantes de rins, córnea e medula. A lista tem mais de 400 pacientes. A repórter Vanessa Camilo tem as informações. De janeiro a julho deste ano, a Central de Transplantes realizou 111 cirurgias de transplantes de órgãos. O número é menor do que no mesmo período do ano passado. Esse ano a gente teve uma queda, comparando com o ano passado, em relação ao número de doadores efetivos por milhão de população. Então, no ano passado nós estávamos em 13, esse ano nós tivemos 11 doadores por milhão de população. Patrícia explica que essa queda está relacionada ao aumento da recusa por parte da família. De um ano para o outro, a taxa de recusa familiar passou de 53% para 58%. Essa porcentagem é maior do que a média nacional, que é de 43%. A gente, esse ano, está com a recusa familiar de 58%. Então, significa que de cada 100 famílias que a gente entrevista sobre a possibilidade de doação, 58 disseram não nesse primeiro semestre. No ano passado, essa taxa de recusa era de 53%. Então, com esse aumento na taxa de recusa, nós diminuímos o número de doadores e, consequentemente, o número de transplantes também. Além de questões religiosas e a falta de conhecimento ainda em vida, do desejo de doar os órgãos, Patrícia ressalta que o descontentamento com o atendimento médico vem se destacando como o principal motivo para a recusa familiar. A família que não foi bem acolhida, que não teve o seu ente querido com o tratamento adequado, com o tratamento que seria necessário, ela tende a recusar. Existem inúmeros outros fatores, mas, em geral, a família que não foi bem acolhida, que não sentiu que foi feito tudo o que deveria ter sido feito, ela tende a recusar. Eleições 2018 Pois é, chegou o grande dia do início da Sabatina no Minuto com a 96FM. De 10, de hoje, a 19 de setembro, o portal do Minuto.com e a 96FM vão realizar a Sabatina com os candidatos ao governo do Estado, direto dos estúdios da agência digital Ponto Criativo ao vivo, das 18h30 às 19h20. Serão 50 minutos de perguntas com jornalistas, Diógenes Dantas, Enes e Nedino, hoje, Luciano Kleiber, convidados, internautas e ouvintes. Confira o calendário da Sabatina no Minuto, a partir de hoje. Fátima Bezerra abre a programação, nesse dia 10 de setembro. Carlos Alberto, do PSOL, amanhã, dia 11. Dário Barbosa, do PSTU, dia 12, na quarta-feira. Freita e Júnior, Rede Sustentabilidade, no dia 13 de setembro, quinta. E, encerrando nesta semana, Robinson Faria, PSD, no dia 14 de setembro. Breno Queiroga, do Solidariedade, 17 de setembro, na segunda-feira. Carlos Eduardo, na terça. Carlos Eduardo, do PDT, dia 18 de setembro. E, fechando todas as Sabatinas, Herói Bezerra, do PRTB, no dia 19 de setembro. Você vai aprender a acompanhar a Sabatina pelas páginas do portal nominuto.com e da 96FM, na internet, no Facebook e no YouTube. O programa também será transmitido ao vivo pela 96FM e será reprisado no meu programa, o Jornal 96, amanhã. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado, nesta segunda-feira, 10 de setembro. O candidato Breno Queiroga, do Solidariedade, participa de Sabatina, sobre a UERN, na Câmara Municipal de Mossoró, às sete da noite. Professor Carlos Alberto do Pessoal participa de Sabatina, promovida pelo Sindiferne, à uma e meia. Carlos Eduardo, do PDT, concede entrevista ao Jornal Impresso, às duas da tarde. Às quatro faz caravana no conjunto Nova Natal. Às seis da noite, se reúne com lideranças políticas em Lagoa Nova. Às sete e meia, tem reunião com a comunidade moçoroense em Nova Descoberta. Às quatro da tarde, o candidato do PSTU, Dário Barbosa, tem reunião com militância do PSTU. Fátima Bezerra, do PT, grava programa eleitoral às duas da tarde. Às seis da noite, participa da Sabatina no Minuto, 96FM. Freita Júnior, da Rede Sustentabilidade, tem reunião com apoiadores e lideranças em Natal, às seis horas. O candidato do PRTB, Ero Bezerra, se reúne com coordenação de campanha, militância do partido e correligionários das três da tarde, às oito da noite. Robson Faria, do PSD, faz caminhada às quatro horas, no bairro Brasília Teimosa. Às seis, participa de caminhada em São Gonçalo do Amarante. Às oito e meia, faz reunião na Comunidade Aliança, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, em Natal. Veja, seguindo minha entrevista com o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats, o Rio Grande do Norte, foi destaque em mais um leilão de energia eólica e garantiu investimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais. Aguarde só um instante. O Rio Grande do Norte foi destaque em mais um leilão de energia eólica e garantiu investimentos da ordem de 3,5 bilhões de reais. Meu convidado hoje é o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. Boa tarde, Jean Paul. Boa tarde, Jorge. Mas, uma vez, o Rio Grande do Norte, sucesso aí nos leilões da eólica, né? Exato. Já tinha algum tempo que a gente tinha um pouco de dificuldade, né? O prazo dos leilões anteriores era um prazo de quatro anos para construir. Havia uma certa incerteza, até em função da situação nacional do país, quanto ao regime, à segurança jurídica e até à atração de investimentos para essas linhas de transmissão, né? Nas regiões do Rio Grande do Norte, na região da Bahia, algumas áreas do Ceará, que são os três estados líderes, né? Pois é, a Bahia, inclusive, nesse leilão recente, do dia 31 de agosto, ficou ali para e passo com o Rio Grande do Norte. Isso, isso. A Bahia compete muito bem com o Rio Grande do Norte. Claro que o Rio Grande do Norte, com uma limitação territorial maior do que a Bahia, a Bahia tem um território bem mais extenso que o nosso, vai ter aí, eventualmente, lá para aqui, três, cinco anos, provavelmente vai empatar ou até passar, em termos de geração eólica, o Rio Grande do Norte. Mas o Rio Grande do Norte segue líder em geração, em número de aerogradores instalados, em projetos colocados. Pois é, eu tenho os números aqui, só para situar o nosso telespectador, o ranking dos maiores produtores de energia eólica. O Rio Grande do Norte é o primeiro, com 3,7 gigawatts, a Bahia é o segundo, com 2,5 gigawatts, Ceará 1,9 gigawatts e o Rio Grande do Sul, lá no sul do país, com 1,8 gigawatts. Exatamente, isso tudo operando, totalmente operando e com linhas de transmissões ligadas. Isso são parques instalados, aerogradores rodando. Nós, no leilão agora, conquistamos mais de 740 megawatts, que são 27 parques, isso significa mais ou menos 3,5 bilhões de reais, ingressando na economia do Rio Grande do Norte. Ou seja, nós vamos passar dos 4 gigawatts em breve. Ah, com certeza, nós temos agora, já em construção, contratados mais de 1 giga, além desse 3,7, mais 1 giga em construção ou contratado em leilão. Isso garante aí, pelo menos, 4 bilhões de investimentos nos próximos 5 anos. São quantos parques hoje, aqui no Rio Grande do Norte? Hoje são... Eu acho que eu tenho esse número aqui. 138 parques, operando, operando, totalmente operativos. Gerando, inclusive, a luz que nós estamos consumindo nesse momento. 15 parques em construção. 15 em construção e 45, já contando com esse leilão novo, 45 contratados para começar a construção. Eu estou dando essas informações porque eu estou no site do CERN. Muito obrigado. E você preside e tem os dados aqui atualizados depois desse último leilão. Me diga uma coisa, qual é o foco, desta vez, desse investimento? Qual é a região que foi mais beneficiada? É, mais ou menos, a região que já tem o potencial garantido. A região do Mato Grande, mais extensões de parques ali. A região central do estado começou a entrar com uma importância maior. Serra de Santana agora já diminuindo. E a parte do litoral norte também. Os empreendedores parecem que estão procurando agora regiões mais centrais do estado. Alto, com alguma altitude, mas mais centrais. Em função até do próprio licenciamento ser mais simples. Não tem dunas, não tem áreas de preservação. Então, você tem um pouco mais de simplicidade, mais agilidade nessas licenças. Lembrando, como eu falei no começo, que esse leilão dá seis anos para que o parque funcione. Então, os empreendedores também estão apostando que nos próximos seis anos, portanto, um mandato presidencial e governamental e mais meio, as linhas de transmissão sejam construídas. E aí, é isso que eu ia bater nesse ponto aí. Como é que está a achar das linhas de transmissão? Era um gargalo. É, ela era um gargalo também porque a eólica era uma novidade. Eu, quando estava com o secretário aqui, a gente tinha que praticamente suplicar ao governo que entendesse que haveria eólica no Rio Grande do Norte e no Piauí a mesma coisa, no Ceará a mesma coisa, Bahia a mesma coisa, porque não era uma realidade consolidada. Hoje, é uma realidade consolidada. Nós sabemos exatamente onde estão as bacias de vento. Então, é possível planejar as linhas de transmissão com antecedência. Essas linhas, é bom que isso se explique, são concedidas pelo governo federal por meio de licitações ou leilões específicos para a linha de transmissão. E nós aqui ainda tivemos um problema adicional, que foi uma empresa espanhola que teve dificuldades financeiras a nível global, quebrou e deixou uma das linhas principais do nosso Estado atrasar demais. Tanto que o governo teve que relicitar essa linha e começou tudo de novo. Basicamente, o processo começou de novo. Essa produção nossa hoje, 3,5, se não me engano. É, 3,7 já, 3,7, potência instalada. Só para o nosso ouvir ter uma ideia, dá para produzir energia para uma população? Para o Estado, basicamente, abastece todo o Estado, numericamente, todo o Estado e mais um pouco. Você ainda consegue exportar quase o dobro disso aí, quer dizer, do que o Estado consome, quase o dobro já consegue ser exportado só de energia eólica. Nós estamos tirando da conta a termo-açúcar, a gás também aqui no Rio Grande do Norte, solar e algumas usinas de biomassa que nós temos também. E toda essa produção está sendo aproveitada, não é, João? Toda para o grid nacional, ou seja, para o sistema integrado nacional, entra numa rede de linhas de infraestrutura de transmissão e distribuição e os Estados vizinhos também consomem energia renovável gerada no Rio Grande do Norte. Agora, isso não é exatamente o que se quer como ideal. O que é que se quer como ideal? E os futuros governos terão que trabalhar nisso. É conseguir atrair empreendimentos para cá, com base no fato de você ter energia sobrando, entre aspas. Você ser um exportador de energia limpa. Então, isso é um atrativo importante que nós vamos ter que trabalhar no futuro. Quanto desse investimento, 3,5 bilhões de reais previsto depois desse último leilão, vão beneficiar as populações do Rio Grande do Norte? Porque se fala do investimento do empresário, da venda, o governo leva a parte dele. Das máquinas. Mas desse valor, quanto fica realmente para a população? A regra é normalmente um terço, um terço, portanto, de 3,5, um pouco mais de, que não é pouco, um bilhão de reais, um bilhão, mil milhões, portanto, vai direto nas comunidades. É compra direta da borracharia, do posto de gasolina, do camarada que tem um restaurante, da pousada, dos serviços e transporta, logística, enfim. A região do Mato Grande, a região da Serra de Santana, a região central do Estado, a região do Litoral Norte, a região de Serra do Mel. Então, esses investimentos de 3 bilhões, normalmente resultam em 1 bilhão, portanto, um terço injetado diretamente na economia desses municípios. Eu, Paulo, recentemente eu entrevistei aqui o superintendente do SEBRAE, Zé Camelo, também o presidente da FIERN, Amaro Salles, e a gente tratou do projeto Topazio, que é o aproveitamento da produção em terra de petróleo, inclusive a transferência desses campos para empresários locais aqui. Você tem acompanhado essa discussão e qual é a sua opinião do ponto de vista técnico? Tenho acompanhado essa discussão, na verdade, desde 1999. Portanto, antes do governo Lula, durante o governo Lula, depois com Dilma, depois agora. Portanto, é uma discussão que já tem mais de uma década, desde a lei do petróleo de 1998, que existe a tentativa de se revitalizar campos marginais com empresas, com a Petrobras e sem a Petrobras. Porque está claro que o foco da Petrobras é o pré-sal, é a produção no mar e o Rio Grande do Norte perdeu espaço nessa coisa toda. Agora, por que não deu certo? Houve várias tentativas, não é Topazio só não, já houve quatro ou cinco tentativas ao longo desses governos que eu mencionei, de fazer essa sucessão da cadeia sucessória dos campos marginais ou campos maduros. O que acontece é que esses produtores, quando compram esses campos, normalmente são abandonados à própria sorte, ficam isolados, ou viram inimigos da Petrobras ou concorrentes diretos ou, de alguma forma, uma dependência de infraestrutura, de máquinas e tal. O que é que tem que ser feito, que o Topazio também não faz, e vai dar errado do mesmo jeito, é preciso uma transição com a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras fazer o processo de transição e, ao longo de um certo tempo, de quatro a cinco anos, conduzir um processo de transição. Mas não é isso que está sendo articulado? Não, porque, na verdade, está sendo vendido o ativo de novo. É como se eu tivesse uma coisa que eu não quero mais, e eu digo assim, Diógeno, está aí, é seu agora. E você tem várias dificuldades. É um campo da Petrobras? Eu quero isso aqui. É um campo da Petrobras. Tudo bem, mas aí você vai ficar tendo que transportar esse óleo, você vai ter que levar esse óleo, separar o óleo da água. Toma de volta, por favor. E eu tenho uma grande estrutura ao seu lado que faz tudo isso. E quando você vem me pedir ajuda, eu digo a você, não, você me forçaram a vender, eu não quero mais saber de você. Então, na sua opinião, tem que envolver a Petrobras nisso. Com certeza, tem que envolver. E numa transição aí que vai levar um certo tempo. Principalmente a ex-funcionários, a ex-gerentes, pessoas que trabalharam nesses campos, que estão morando em Mossoró, em Alto Rodrigues, em Pendência, em todos esses lugares, têm capacidade e podiam estar envolvidos nesse processo. Eu queria que você avaliasse agora o compromisso dos atuais candidatos com a energia sustentável, que é hoje um dos grandes ativos da economia do Rio Grande do Norte. Eu sei que você tem ligações a uma das candidatas, você é suplente da senadora Fátima Bezerra, mas de um modo geral, e eu sei que você vai fazer essa avaliação técnica, como é que está o comprometimento dessas candidaturas com a energia sustentável? É, sendo bem justo, correto, né? O governador Robson teve um mandato muito comprometido com isso, principalmente através do IDEMA. O IDEMA facilitou, ajudou, e não digo facilitou no mau sentido, de agilizar rapidamente, fazer coisas atropelando o processo, mas se comprometeu a agilizar de forma racional, com critérios objetivos. Isso está no programa de governo de Fátima, mas está no programa de governo de Carlos Eduardo também. Então, eu diria que... Que são os principais candidatos. Que são os principais candidatos. Os demais também, dica-se de passagem, alguns, Solidariedade, outros candidatos, têm dito também, falado sobre a importância disso. Não é para menos, né? É uma parte do PIB mais importante do Estado hoje, foi desenvolvida em menos de 10 anos, muito rapidamente, somos os líderes nacionais. E isso está no Mais R.N. da Fierne, né? Exatamente, está nas propostas da indústria, acabei de vir de lá do CREA também, o CREA também colocou esse aspecto. Então, eu diria que é um ponto unânime, que nós passemos a dar atenção redobrada à segunda fase desse processo, que é a consolidação da indústria de eólica. E aí, fábricas de equipamentos, tratar da nossa infraestrutura portuária, ferroviária, etc., etc. E a parte tributária, que nós vamos discutir no Congresso, provavelmente numa nova legislatura, discutir aquela divisão do ICMS da energia, que é muito importante, que a gente, como Estado produtor de energia, antes não éramos, era um importador absoluto de energia, até 2010, 2008, inverter essa lógica, e termos pelo menos uma parte do ICMS da energia gerada no Estado produtor. Hoje, Diós, é um absurdo. Os Estados que consomem mais energia, quanto mais você consumir energia, portanto também desperdiçar, mais você ajuda o governo, por exemplo, de São Paulo ou de Pernambuco, que são grandes consumidores. Se você deixar um prédio a sejo em São Paulo, o governador solta fogos. Por outro, uma avaliação, claro, você também é político, qual é a avaliação que você faz, desempenho da candidata do PT nas eleições para o governo? Eu acho que as eleições estão correndo, em geral, de um modo tranquilo. Nacionalmente está muito acirrado, muito polarizado. Inclusive com cenas de violência. Exatamente. A presença da semana passada, uma coisa lamentável, com o candidato Jair Bolsonaro. E dos dois lados, já houve também ameaças do outro lado antes. Tiros contra a caravana do Lula. Teve a questão da Marielle também. Isso, a questão da Marielle não resolvida até hoje. Um clima de acerramento que vem desde a pré-campanha. Um homicídio direto completo. E quase acontece um na última sexta-feira. Então, na verdade, no Estado, felizmente, a gente tem tido uma campanha correta, colocada em termos objetivos, como eu disse aqui, com propostas. Uma ou outra coisa. Essas coisas de meme, de internet, essas brincadeiras sempre existem. Mas eu acho que o povo sabe exatamente o que está fazendo. Eu acho que o processo é bem pacífico. E o candidato está muito bem. Eu acho que também com elegância. Vocês acreditem em primeiro turno? Não dá para ficar cantando vitórias. Essas coisas não é bom. Eu acho que tem que trabalhar, seja o que o povo quiser. Eu acho que os outros candidatos também têm qualidades. Um é governador, o outro foi prefeito. Enfim, é alto nível. Eu acho que pelo menos nisso a gente está de acordo. Todos os três são de alto nível. Queria agradecer a presença de Jampul Pratos, presidente do Sérgio, aqui no nosso programa. Obrigado, Jampul. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Banda de Natal. Logo mais tem sabatina no Minuto, hein? 18h30. Não perca. Veja a reprise do nosso programa no Portal no Minuto. O RN Acontece volta amanhã. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.